Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, eu quero mostrar a vocês aqui uma situação bem inusitada, a gente morando na roça pessoal Esse tipo de coisa, de vez em quando acontece, de vez em quando a gente tem umas visitas inesperadas, tá? Nesse pote aqui, esse pote tá com água, eu tinha colocado um galho aqui dentro, que ele tava meio que enraizando Então eu queria ver se ele ia enraizar mais do que ele já estava enraizando E deixei aqui por uns 5 dias, tá? E aí ontem, vim dar uma olhada aqui, né? E percebi que tinha uma coisa além do galho aqui dentro, né pessoal? E me deparei, ó, olha com o que eu me deparei aqui pessoal, olha só Que situação inusitada galera É uma rã, uma rãzinha, ela é pequena Talvez seja filhote, eu não tenho conhecimento aí sobre répteis, né? Sobre esse tipo de animal, mas, ó Ela é pequena É... Eu vou soltar ela aqui perto de um terreno baldio, né? Tá chovendo, tá chovendo bem aqui hoje galera Então talvez tenha sido por conta da chuva também, que ela veio aparecer aqui, né? Creio eu É... Queria tentar pegar de frente Olha, e eu quero mostrar pra vocês aqui Eu coloquei o pote ao lado da máquina de lavar, né? Entre a máquina de lavar e o tanque, ó Entre a máquina de lavar e o tanque E a bichinha resolveu aparecer aqui, resolveu vir fazer uma visita Deixa eu pegar aqui assim Olha lá Que situação inusitada, né? É a primeira vez Desde que eu tô morando aqui Eu tô há três meses morando aqui Desde que eu tô morando aqui É a primeira vez que a gente recebe uma visita um pouco mais inusitada Normalmente a gente tem muita visita aqui de pássaros, né? Mas dessa vez tivemos essa visita aqui um pouco mais inusitada Tô tentando pegar aqui de uma forma que possa Colocar aqui em cima da máquina Que eu acho que vai ficar melhor Isso aí, ó Acho que dá pra ver, né? Porque o pote é azul, né? Então já não... Não ajuda muito E aí, galera? O que acontece? Eu vou soltar aqui perto do terreno Num terreno baldio Que tem aqui próximo Porque como a rua aqui é bem movimentada Passam muitos carros Passam muitos carros e motos Se eu soltar aqui próximo à rua Ela pode ser atropelada, né? De vez em quando aqui A gente se depara com Com animais atropelados aqui, né? Nas ruas aqui Apesar de ser roça Tem muito carro, né? Muito carro, muita moto principalmente Então eu vou soltar ela aqui Perto desse terreno baldio Pra ver se ela... Pra ver se ela... Eu vou jogar ela de volta, né? No habitat dela, né? Pra que ela siga o curso natural da vida dela É uma rã pequena Ela parece ser filhote Como eu disse Eu não tenho conhecimento Sobre animais desse tipo, tá? Então... Mas eu queria compartilhar com vocês aqui Essa situação bem inusitada E quero mostrar aqui pra vocês agora, ó Como é que tá chovendo Não sei se vai dar pra ver, ó Tá chovendo bem, bem mesmo A chuvinha hoje aqui tá bacana, tá? Então é isso, pessoal Finalizar o vídeo aqui Mostrando a nossa... A nossa convidada aí Nossa intrusa, né? Ela não foi convidada, mas apareceu Então... Valeu, pessoal? Deixa o like aí se gostou do vídeo Se achou interessante essa... Essa... Presença aí Essa companhia que hoje nós tivemos aí Valeu, pessoal? Um grande abraço Tchau, tchau! Tchau!